Papo de criminalista, eu e o professor Mauro Otávio Nassif. Eu e o grande criminalista Mário de Oliveira Filho. Mauro, papo hoje é maioridade e minoridade penal. Assunto que está na moda e temos que dar um palpite. Temos que dar um palpite, não. Temos que dar a nossa opinião. Veja bem, Mário, esse assunto juridicamente é o assunto do momento. Sem dúvida. E nós dois, nós somos formadores de opinião. Então nós temos que dar um poder, porque é em cima do muro. De jeito nenhum. Nada de cima do muro. Mauro, o Brasil adota o critério cronológico para aferir a maioridade penal. E eu acho esse, acho não, eu não acho nada, ou eu sei ou não sei. No meu modo de ver, este critério é burro. O agente tem 11, 16, 17 anos, 11 meses, 29 dias e segundos. Ele não sabe o que está fazendo, não pode ser punido. No segundo, seguinte, ele completa 18 anos. Como num passe de mágica, ele passa a ter pleno conhecimento de tudo. Uma piada. Uma piada de mau gosto. Porque a população fica numa situação desprotegida, desfavorecida. Qual é a tua opinião, Ló? A minha opinião é exatamente como a sua. E eu entendo o seguinte, primeiro ponto. É claro que eu sou favorável a diminuição para 16 anos, Mário. Como um primeiro degrau. É como aquilo que é sustentável. É isso que está em moda, então tudo bem, vamos para 16 anos. Mas o meu pensamento não é 16 anos. O meu também não é, Ló? Não é. Porque senão os bandidos depois pegam de 14, de 13, de 15, de 11, de 10. Então aonde eu quero chegar? Eu sou favorável. O Brasil tem dinheiro. Tem dinheiro para contratar experts, psicólogos, psiquiatras que podem ajudar o magistrado. É como no Canadá, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Critério biopsicológico. É a minha tese há décadas. Cada caso é um caso. Um rapaz, um menininho de 10 anos pode promandar uma quadrilha. Não tem cabimento coisa aritmética. Não tem cabimento. A alma humana não tem a solução dos seus problemas com fórmulas algébricas. Não, não tem. Um mais um pode dar 158, depende de quem é que está manipulando esses estados. Eu vejo o problema, Mauro, em duas fases. Vai resolver a criminalidade, não vai resolver a criminalidade? A criminalidade anda com o homem desde o dia da sua criação. Verdade. Isso é inafastável. Não é esse o problema. Não é esse o problema. O problema que eu vejo é, nós temos que dar um basta à criminalidade infanto-juvenil. Mas aí virão os teóricos. Ah, mas o problema não é esse. O problema é de estrutura do país. Sem dúvida. O país tem problema estrutural. O país não tem saúde. O país não tem educação. O país não tem nada. Nós temos um monte de problema. Um monte de problema para resolver. Acontece que, em cima desse discurso, nós não podemos deixar a criminalidade numa escalada sem limite. Tem que haver, sem dúvida nenhuma, no meu modo de ver, uma confluência de atitudes de ordem política e de ordem repressiva. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não se pode endeusar uma criança de 16 anos que dá um tiro na cabeça de uma pessoa para roubar um relógio, uma carteira, uma bolsa. Ele é produto de um meio, coitado. Tem limite. Tem limite. Tem limite. Tem limite. A minha maneira de ver é a aplicação do princípio biopsicológico. Isso custa caro. Mauro, custa menos que a vida humana de qualquer cidadão bom do povo brasileiro. Como é que funcionaria isso? Como funciona na Inglaterra? Você estabelece uma idade ou não estabelece. A pessoa pratica um delito. Vamos examinar a pessoa. Como se diz todos os dias nas faculdades de direito. Na área penal, cada caso é um caso. Apesar de a gente ver aí julgamentos nos tribunais de baseada. Do processo 1 ao 58 da pauta, eu estou indeferindo. Como acompanhamos? Como assim? Do processo 120 ao 240, eu defiro em parte. Qual é o número mesmo? Eu concordo. Também. O que é isso? Então, se cada caso é um caso e cada caso deve ser um caso, tem que ser apreciado de per si. Então, o sujeito praticou um delito, um crime. Nada de ato infracional. É crime mesmo. Dá um tiro na cabeça do outro, é crime. Você faz esta avaliação biopsicológica com a estrutura de uma junta formada por um médico psiquiatra, psicólogo, sociólogo, advogado, ministério público e juiz. Como é o nome da terra? A terra. Ao final do exame, vem o resultado. Esta pessoa de X anos que praticou este crime é absolutamente inimputável. Ele tem doença mental, não é portador de perturbação mental, ele tem doença mental que impede de conhecer o caráter criminoso do ato praticado. Ou ele tem semi-imputabilidade, ele tem conhecimento parcial daquilo que ele fez, por N motivos, a técnica e razão da idade. Ou ele é imputável, ele sabe o que ele fez, ele tem consciência plena do ato praticado e vai responder por esse crime. E não vai para o presídio com maiores. Sim, é outro, é esse lixo desse sistema prisional que ninguém quer botar a mão. Mas é separado. É um acúmulo de problemas que não se resolve nesse país. É um absurdo o que se vê. É um absurdo. Mas enfim, nós temos que trabalhar com o que temos e vamos trabalhar com o que temos. Esses menores têm que ser separados dos presos outros adultos, sem dúvida nenhuma. Este menor não, este agente que praticou um crime com XYZ de idade. Se ele tem capacidade de entender e é incrível você achar que um garoto de 16, 17, 15, 16, 17 anos pega um calibre .38 e dá um tiro na cabeça do outro, pá, 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 é lógico. Ele não sabe o que ele está fazendo, salvo se ele for portador de uma doença mental. É eleitor. Eu quero trazer aquele caso famoso do Champinha que matou, estuprou a vítima. Ele tem um problema de ordem mental, que não foi ele que procurou. Ele tem um problema mental. A parte do cérebro dele, do remorso, da avaliação ética, não desenvolveu. Ele não tem essa parte. Ele tem um defeito congênito. Ele tem um defeito no cérebro. Então você não pode punir uma pessoa dessa. Esse homem é um doente. Mas também não pode ficar em liberdade como não está e não vai sair. O artigo 75 do Código Penal prevê que a pena máxima de privação de liberdade é de 30 anos. Pena. Punição. O maluco, o doido, o doente mental, ele não é punido. Ele recebe uma medida de segurança. E esta não tem 30 anos. Esta é o que for. Mauro, enquanto ele apresentar periculosidade, enquanto ele apresentar um perigo eminente, risco real, concreto à sociedade, ele tem que ser mantido fora da arma. Você é favorável a votar aos 16 anos? Mauro, eu sou favorável ao critério biopsicológico. A pessoa praticou um crime, ele é avaliado por... Não, não. O voto. O voto. Assim, o voto aos 16 anos. O voto aos 16 anos, elege um presidente da república, dá um tiro numa pessoa e não sabe o que está fazendo. Não vamos parar de brincadeira. A minha historinha hoje é super rápida. Vossa Excelência, prossegue com a sua historinha, meu amigo. É tudo de júri. É o seguinte, vários alunos meus têm me contado que tem uma juíza aqui no interior, perto aqui de São Paulo, que quando vai começar o júri, todos os réus com esta juíza, todos os réus, eles ficam sentados de perfil para os jurados. Compreendeu? Ela não admite que o réu fique sentado na posição normal, olhando para os jurados. Ela tem que ficar com o nariz só para o lado, assim. Só assim. E qual é a utilidade para isso? Segundo ela, os jurados não podem olhar para os olhos do réu, porque o réu poderá intimidar os jurados, isso é uma coisa completamente inconstitucional. Eu estou orientando. O código de processo penal dela, né? O réu tem que ficar sentado em frente dos jurados. Longe, logicamente, mas não de lado, não de perfil. Mauro, vamos conversar mais depois sobre maioridade e menoridade penal. Vamos, combina. Temos artículos importantes a discutir o ECA, a punição máxima. Não é cláusula pétrea. Não é cláusula pétrea. E a gente vai discutir isso no outro bloco. Papo de criminalista. Um abraço. A gente volta.